Uma operação foi deflagrada nas primeiras horas de hoje em Guarabira, no Brejo Paraibano. E essa operação prendeu quatro suspeitos de tráfico de drogas lá na região. E ainda tem mais gente pra surpresa, viu? O delegado doutor Walter Brandão mandou um vídeo pra gente aqui falando sobre essa operação. Na tela do povo. Nesta data, por volta das cinco horas, a operação integrada cumprimentou oito mandatos judiciais, dos quais quatro prisões e quatro buscas domiciliárias. Neste momento, os quatro investigados se encontram presos, ressaltando que esse trabalho iniciou aproximadamente em 60 dias, com a apreensão de grande quantidade de drogas, e os investigados haviam fugido. E desta maneira, agora, com essa operação integrada, foi possível cumprir os mandatos de prisão preventiva contra os mesmos, que vão responder pela Associação Tráfico de Entorpecentes e outros materiais ilícitos que, porventura, sejam apreendidos nesta operação. E vale ressaltar a integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no cumprimento desses mandatos de prisão, como também de busca e apreensão. Essa integração tem trazido resultados positivos no enfrentamento ao tráfico de drogas e no combate aos crimes violentos letais intencionais, aos crimes violentos patrimoniais. Sendo assim, quem ganha é a sociedade, e tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar cumprem o seu juramento de defender a sociedade mesmo com o risco da própria vida. Muito bem, assim tem que ser. Polícia na rua e bandido na cadeia.